Música Bem vindo a Minecraft Meu amigo na jornada desse game ficará surpreendido Sinta a liberdade para poder criar Apenas qualquer coisa que puder imaginar Modo criativo ou sobrevivência E uma aventura tem a sua experiência Eu preciso dizer o que se pode ou não fazer Faça o que quiser e verá acontecer Construindo e minerando sem nenhuma trajetória Sem ao menos perceber vou fazendo minha história Nesse universo realmente impressionante Explorando cavernas à procura de diamantes Combinando itens, construindo casa De dia ou de noite fazendo minha jornada Modificações, aumenta a diversidade Fica ainda mais legal com os amigos de verdade Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Quando cai a noite é preciso ter cuidado Pode aparecer mobs por todo lado Esqueleto, zumbi, aranha ou creeper Tenha coragem para invocar o Wither Não olhe nos olhos de um Enderman Assim como um Slender te persegue também Mas o que mais assusta é a lenda desse game Herobrine Esse aí é diferente Sua existência é um grande mistério Tudo que se fala pode ou não estar correto Realmente Minecraft é incomparável Nunca nada semelhante tinha sido criado Record de vendas, grande inspiração Alcançando os da antiga e da nova geração Vai falar de gráfico, mano? Dá um tempo Ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Minecraft, PlayerTals Tamo junto, mais uma vez Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Tchau! Tchau! Tchau, tchau.